Ela é linda, estilosa e engraçada. A combinação perfeita para fazer sucesso nas redes sociais. Oi gente, vocês sabem que eu amo abraçar as árvores. Vocês já abraçaram as árvores? Hoje eu estou aqui do lado de uma, do meu meu natureza. Respiro, ó. Troco o ar. Respira. Nessa foto ela parece uma blogueira de moda como as outras. É nessa aqui que ela revela o que tem de especial, a autoestima. Eu me sinto muito feliz, eu não tenho nada a reclamar. Nem a esconder. Nem a esconder, muito menos a esconder. No pescoço ela tem uma bonequinha com uma perna só. As unhas da prótese são caprichosamente pintadas. Sempre quando eu vou na peticure, né, eu peço para ela cobrar só um pé, porque eu só tenho um pé, meia, né. Pode parecer tudo muito romântico, mas a história da Letícia é de muita luta e sofrimento. Ela foi diagnosticada com câncer no joelho aos 5 anos de idade. E pequenininha ainda, passou por várias cirurgias na perna. Era para tentar salvar, fazer com que ela alongasse, para quando eu tivesse uma idade que eu não crescesse mais, colocasse uma prótese de joelho. Foi quando eu perguntei para o médico, né, eu falei assim, tá, minha perna vai alcançar a outra. E aí, eu vou andar, voltar a andar até a mesma dinâmica de antes? Ele falou que não. Cansada dessas tentativas frustradas, ela tomou uma decisão corajosa. Eu tive a decisão aos 12, cheguei nos meus pais e contei. Eles não deram bola, porque uma criança de 12 anos falando que quer amputar a perna, de início eles acharam que é porque eu estava abalada pela situação. E aí, eu continuei batendo na tecla até os 14. Aí, eles viram, me levaram na psicóloga, mas a psicóloga falou assim, essa menina tem a cabeça muito boa, ela está decidida e eu cheguei, eu fui para o centro cirúrgico correndo, rindo e pulando, aí os médicos, o que você tem, menina? Eu falei assim, eu estou feliz! A Letícia costuma dizer que ela nasceu depois disso, em 2008, porque a infância foi difícil. Pensa uma criança que não podia correr com as outras, nunca pôde entrar numa piscina, a primeira quadrilha na escola foi numa cadeira de rodas e aí depois veio a adolescência e aqueles dilemas, com roupa para tampar, sapato que não dava certo. Pode parecer estranho, mas no caso dela, a amputação trouxe liberdade. Ela se exibe mesmo e tira onda com a própria situação. É a vida real de quem usa prótese, vida de saci, como ela diz. Não é um humor de chacota, é um humor alegre, natural, né? E aí eu comecei nas minhas postagens a falar de saci, saci, e aí muita gente começou a se identificar. Foi quando eu falei assim, então, se tem esse tanto saci, eles vêm de onde? Da Sacilândia. O Danilo foi contagiado por esse astral. Ele tinha acabado de sofrer um acidente de moto quando começou a seguir a Letícia. Já tinha passado por 16 cirurgias e a decisão de amputar a perna teve influência dela. Eu já não estava aguentando mais de dor. Aí eu resolvi, onde o médico também falou, devido à infecção poderia piorar. Então eu resolvi, devido a ver os vídeos dela, ela falando, então eu resolvi e falei assim, vamos amputar que vai ser melhor. Ele colocou a prótese no ano passado e ainda está com uma muleta para adaptação. Mas ele diz que também leva uma vida normal. Qualquer pessoa faz, eu também consigo fazer. A Sacizinha aí já testou 10 próteses. Com base nessa experiência, ela dá dicas a amputados. Não é como calçar um sapato e sair andando por aí. Ela, por exemplo, faz fisioterapia ainda, em busca de realizar um sonho que pode parecer bobo para outras mulheres. Andar de salto. Casamento, festa de amiguinha, 15 anos, todo mundo de salto. E eu lá, de sandalinha baixinha, sapatilha. Então eu nunca tive, né, me envolvi nesse mundo. Porque tem aquela fase que a menina está começando a adolescência, quer usar salto, né. Então eu não passei, eu via minhas amigas com salto alto e eu não podia usar. A gente não imagina dificuldade. Tem todo um treino, postura. Ela precisa controlar esse quadril, segurar o quadril, fazer contrações no membro contralateral e no membro também residual. Então assim, ela precisa controlar o tempo todo e estabilizar todo o corpo para ela não ter a queda. Fácil não. A gente faz isso automático? A gente faz isso automático. Na verdade a gente faz e não sente, né. Mas para quem já superou câncer, amputação, já sobe até em árvore, o que vai ser um saltinho? Opa, saltinho não. Respeita. Eu quero colocar o salto mais alto para trocar a lâmpada assim, olha cá a mão. Eu quero ficar gigante. Tá quase lá. Tô quase. Fala só.